Quando a gente fala podcast, né? O podcast ele nasceu só como áudio, mas a gente sabe o que? O ser humano é muito visual e hoje a gente tem o que? O podcast aqui com vídeo. Ele é muito mais atraente do que só o áudio, porque tá aprendendo muito mais a minha atenção, não só a audição, mas também a visão e a gente gosta disso, a gente gosta de ver a reação, a gente gosta de ver a galera conversando, né? Tem gente que liga aqui, pô, bota aqui no YouTube algum canto e tal e pronto, cara, virou ali a nova TV, né? Sim, sim. É tanto que você vê a importância dos podcasts no cenário hoje de estado no meio de uma eleição e você vê que candidatos a presidente estão indo pra podcast, você vê as audiências gigantescas, às vezes mais que até com a TV, então ganhou um espaço muito grande, né? Inclusive a gente vai falar sobre isso, de como tornar um podcast mais atrativo, depois mais sexy, né?